Música Salve rapaziada, beleza? Cristian DML na área trazendo mais uma liberação de mod, rapaziada E hoje estamos trazendo a liberação dessa Ford, a F1000 Modzão top demais, ela é do modelo gringo, modelo americano Só que como sempre aqui na ML Mod, o Wesley, mais uma vez o Wesley Pegou e ajeitou ela, corrigiu bugs, ajeitou várias coisas nela Fez correções de erros e tentou deixar ela o mais BR possível Então ficou, no final das contas, muito top mesmo aí a caminhonete E hoje estamos aí trazendo a liberação para vocês Lembrando que é apenas para PC, como já está no título, está na descrição Deixando bem claro, é apenas para PC O modelo não é nosso, então a gente não tem como botar o modelo que não é nosso no Mod Hub É o próprio dono que tem que colocar, beleza? Então é isso aí, vamos lá então mostrar ela e melhora ela em mais detalhes Olha aí ó, topzera demais, caçamba grande, dá para carregar bastante coisa Engate para reboque, olha aí ó, é monetizão top demais mesmo, rapaziada Olha aí ó, vamos entrar dentro dela aqui para olhar o interior dela Olha aí ó, vamos mostrar aqui as luzes ó, luzes baixas, luzes altas Vou mostrar ali para vocês ali ó, aí ó, show de bola Agora vou mostrar a câmera interna, ó, vamos ligar aqui ela O painelzinho ali funcionando certinho O painel aí do modelo antigo, né, que essa aqui é a modelo antiga Olha o chapelão ali ó, top, olha as marchas Olha aí as marchas Funcionando certinho Vou ligar aqui as luzes para vocês verem ó Iluminou tudo ó, ligamos a sinaleira, ligamos as luzes Aí está tudo em casa, olha aí ó Topzera demais mesmo Ficou essa caminhonete E olha aqui o detalhe ó Olha o tamanho do escape dessa caminhonete Que escape bagual esse, hein Credo Top demais mesmo essa caminhonete Mais uma opção aí De carro aí para estar usando aí na sua fazenda Vamos mostrar então ela na loja para vocês E já tirar uma dúvida, né Provavelmente alguém vai perguntar E a gente vai tentar esclarecer Aqui ó F1000 O valor daí é um valor bem baixo O valor bem acessível Então olha aqui ó rapaziada Opção de motor Tem esse aqui ó MWM De 147 Ou tem o maximum Que é 122 Aí vai do gosto de cada um Aqui também ó Configurações de roda Tem a padrão E a off-road A off-road rapaziada Ela vai ter um detalhe Não dá para trocar a cor dela Ela já vem nessa cor mesmo Só que a normal, né A padrão Tu consegue botar a cor que quiser Botar a cor bem diferente Olha aí ó Como você pode notar ó Dá para colocar a cor que quiser Na opção padrão Olha aí ó A cor que quiser Ficou bem bacana Aqui a questão Que está escrito nada No design É o estribo Com o estribo Ou sem o estribo Aqui a cor original dela Cor principal Olha aí a vermelhona Que top Tem azul E aí vai botando a cor Que o pessoal quer aí Bem bacana aí Bem completaça Aí a caminhonete Ó a brancona aí Topzera demais Esse branco aqui Eu acho que fica trio Essa cor aqui Eu acho que fica bem bonito Credo Ali o cardanzão 4x4 Olha o escape Rapaziada Caminhonete top Demais Olha o chapelão lá dentro Que é mais uma opção Para o pessoal aí Que está procurando Uma caminhonete zona Aí ó Tá aí ó Uma opção boa e barata Show de bola Olha a velocidade máxima Que ela vai Tanque 80 litros Olha aí ó Show de bola Rapaziada E como eu já havia falado Ela é apenas para PC O link vai estar Aqui no nosso Comentário fixado Então Quem puder ali ó Baixar ela Deixa ali nos comentários Se está curtindo aí Esses mods Que a gente está trazendo A gente está tentando trazer Não apenas conteúdo Arozeiro Mas sim conteúdos Diversificados Também né Para tentar agradar aí A todo mundo aí Beleza Então é isso aí rapaziada Mais uma vez Agradecendo aí A Wesley Que é um dos nossos Administradores Por estar trazendo aí Mais um mod Top aí Para a gente Beleza Então é isso aí rapaziada Eu sou o Christian DML Mod Espero vocês No nosso próximo vídeo O live E eu Fui Tchau 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 Tchau, tchau.